Muito bem, vamos agora dar aquele pulo lá em Campo Grande, é meu amigo, Circuito Nacional de Vôlei de Areia, meu amigo Gerson Vassoff já está por lá. Ô Gerson, o Arthur Mariano, grande amigo nosso aqui, inclusive já participou em várias reportagens daqui, também está aí. Tem uma galera de Três Lagos que está na quadra disputando, meu amigo. E como é que está aí esse torneio, essa etapa aqui de Campo Grande? Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia novamente para vocês. Olha, mais de 226 atletas estão aqui em Campo Grande disputando essa etapa aí nacional do Circuito de Vôlei de Areia. Você disse sobre um atleta aí em Três Lagos, o Adriano, eu ainda não encontrei ele por aqui, mas eu encontrei outra atleta que é a Ana Carolina dos Santos. Ela tem 23 anos, ela está acometendo aqui com a parceira dela, Vitória de Santa Catarina. Inclusive o jogo delas está acontecendo aqui agora atrás de mim, elas já venceram o primeiro set e agora estão indo aí no segundo set disputando contra a dupla Verena do Ceará e Kissi de Rio Grande do Norte. Então são duplas fortes, elas estão disputando o top 16 hoje aqui, que é uma das categorias. Top 16, elas estão entre as 16 melhores duplas do Brasil e estão disputando aqui. A gente deseja sorte para ela, como já disse para vocês, já ganhou o primeiro set, agora então está indo atrás do segundo para levar essa competição para casa. Inclusive eu conversei com ela antes dessa partida. Vamos ouvir o que a Ana Carolina disse aí sobre o sentimento de estar disputando em Mato Grosso do Sul, ter esse apoio da família e também ela fala sobre a preparação dela para essa competição. Ah, eu estou muito feliz, né? Poder ter minha família, meus amigos por perto torcendo e representar meu estado, ainda mais aqui em Campo Grande, né? Porque sempre é longe, sempre tem que assistir pelo celular e poder ter as pessoas que eu amo aqui assistindo e prestigiando vai ser muito legal. E espero trazer o resultado esperado, né? Colocar tudo em prática, os treinos, o trabalho feito todo esse tempo e ir bem nessa primeira etapa, né? E manter aqui no top 16 na Elite. Conta um pouquinho quem que é seu treinador, a sua dupla e como é que foi a preparação de vocês? Minha treinadora é a Ana Rita, Ana Rita Muniz, lá de Cenas da Goas. E minha parceira é a Vicky, ela treina lá em Itapema, Vicky Sturmshaw. A preparação foi muito pesada, né? Até porque estar no top 16 com as melhores duplas do Brasil, assim, já coloca um peso, né? Então, a gente não parou nem um dia desde a última etapa. E é isso, agora é colocar em prática tudo que a gente treinou e conseguir um resultado bom aí.